Música Salve Santo, eu ao lado Dados portais, és o proibidor Música 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 O trê-te a glória, o meu amor O trê-te a glória, o trê-te a glória E o trê-te a glória, o trê-te a glória O trê-te a glória, o trê-te a glória A CIDADE NO BRASIL 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 O povo andava com o Senhor Esperando em volta O povo andava com o Senhor Mas foi derrotado e não se encontrou mais em seu lugar no céu E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente Que é chamado de árvore satanás e certo todo o mundo inteiro Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele Houve então uma voz forte no céu, proclamando Agora realizou-se a salvação A força e realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos Aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu próprio testemunho Pois não se apegaram à vida mesmo diante da morte Por isso, alegra-te, ó céu E todos que viveis nele Palavra do Senhor Graças a Deus Naquele tempo Jesus viu na Panael em unha Para ele e comentou Aí vem um Israelita de verdade Um homem sem falsidade A Panael perguntou O Senhor que me conheces? E Jesus respondeu Só diz que eu te chamasse Enquanto estava debaixo da vigueira Eu te vi A Panael respondeu Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse Porque ele disse Eu te vi debaixo da vigueira Pois os maiores que rei de Israel E Jesus continuou É verdade É verdade Eu vos digo Vereis coisas Vereis o céu aberto E o exame de Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem Palavra da salvação Glória a nós Senhor Palavra da salvação Glória a nós Senhor E nós Homens e mulheres São seres espirituais Que não tem um corpo material físico como o nosso Mas para nós cristãos católicos Esta é uma verdade de fé Eles não são seres deuses Como algumas religiões acreditam Para nós católicos, cristãos Eles são seres inferior Criados por Deus Para servir a Deus E ajudar a cada um de nós Para cumprirmos ao nosso dever A nossa missão De discípulos e discípulas de Jesus Isto é bom Ficar bem claro Na nossa cabeça Porque há muita confusão Sobre isso Eles são seres Criados por Deus E não tem o poder Em si mesmo De fazer milagre E fazer qual bem Eles são seres Que estão a serviço De Deus E a igreja Reconhece Reconhece Três categorias Três Especiais Que são celebrados hoje São Miguel Que significa Quem como Deus Foi o anjo Foi o anjo Que lutou contra os anjos Rebelados Contra Deus Contra Satanás E os expulsou do paraíso E isto nós encontramos Vamos lá A Sagrada Escritura Então a força dele É quem quer ser com Deus Os demônios Satanás Queria ser com Deus Deus envia Miguel Com seus anjos Que os expulsam do paraíso Gabriel Significa a força de Deus É o anjo É o anjo que Deus enviou Nas grandes oportunidades Ou grandes realizações O anúncio Do nascimento De João Batista Da concepção de João Batista Quando os seus pais Já eram idosos E o grande anúncio Da encarnação Ele que foi enviado A Maria Lá em Nazaré E foi anunciado A encarnação Do verbo Do filho de Deus E Rafael Significa Deus Cura Foi o anjo Que acompanhou Tobias Quando foi buscar o remédio Para curar Os de cacereira Do seu pai Que todos possamos Ajudar-nos Pelos anjos A ser confirmados Fieis Do seguimento De Jesus Para vermos Coisas maravilhosas Como ele disse Anacanael Você acreditou Como ele viu Mas você vai ver Coisa mais Coisa Coisa É o céu A frente Os anjos Estão lá Adorando a Deus E é para lá Que nós temos ele A este lugar De glória De alegria E de satisfação Então o Senhor Miguel Interceba-se Por nós Amém É para lá Amém. 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 A juventude foi e sempre vai ser o futuro da nação, por isso parece viver. Amém. 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 sempre a sua frente, construindo o seu futuro, na segunda desse mundo, a igualdade de paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Música